Aí, a primeira técnica de trevas. Ok, agora eu posso compartilhar o de inseto também. É, eu não tinha pegado esse item daqui, é um chefe de metal. Bom, o que eu acredito ser o último e o mais chato. Quem é você? Você é um touro por entrar na área de Black King número 1. Ah, oxe, você é um numemônico querido? Não pense que sou como os outros numemônios. Eu sou Black King numemônio, sou muito mais superior. Superior, é, não parece um pouco. Não parece nem um pouco. Eu vou te mostrar. Infelizmente ele é superior mesmo, porque ele é muito chato. Bom, vamos lá. Acho que o veneno não vai me ajudar, então vamos só tentar causar o máximo de dano possível. Então, o máximo assim, que eu vou até usar isso aqui. E essa aqui é grande tiro. O que eu faço? Eu pulo e ataco. Tem que ser um projétil. Eu poderia envenenar ele assim, tentar. Só que tem um detalhe muito importante. Eu vou ficar dando, possivelmente, um de dano. Mas vai. Vai lá. Agora, por eu estar mais forte, eu começo a causar mais que um de dano. Tipo, dois. Três. Envenenar ele de primeira. E também o ataque do veneno dá 80 de dano. Ou seja, dá mais dano que o grande tiro. Agora eu estou congelado. Tá, vamos lá. É, vai continuar sendo apenas um de dano. Não consigo me mexer. E eu já sei essa tisca é isso. Então, deixa eu dar o turbo já. Tá. E apertando com um pouquinho de calma, porque se eu ver o negócio pra eu poder agir, eu me curo. Não consigo me mexer. Vocês percebam que eu não estou me curando em toda a rodada. Porque eu desequipei os cristais pra eu ficar recuperando. E coloquei dois negócios de paralisia. Pra ver se eu começo a agir um pouquinho. E vamos ver se com isso eu consigo ganhar. Se eu conseguir fazer o quê. Cara, nem vale a pena de me gastar turno tentando bufar aqui, cara. É só bater. Tenta aproveitar enquanto ele não me congela. Tá. Tá. Esse foi o primeiro ataque dele. E congelou instantaneamente. É, agora começa a satisca. Vamos ver se eu consigo agir pelo menos mais uma vez. Mais algumas. Não. Beleza, eu tô conseguindo agir uma segunda vez. Nem sei se eu vou cortar essa batalha aqui. Acho que eu vou, porque mesmo com o turbo demora bastante. Até eu conseguir agir. Tá, vamos lá. 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 Olha, é do tudo ou nada. Último Digimon que eu tenho. Nem vou usar ataque sombrio porque tá no primeiro nível, tá causando pouquíssimo dano. Paga mais a pena Ficar usando os ataques de máquina ainda Vai demorar até eu pegar algum ataque sombrio Forte de verdade Principalmente pra ser compartilhado Então É Metade da vida ainda Aí deu seu ataque Defesa Ah Aí me congelou de primeira Com esses dois anéis Pra resistir ao congelamento Vão fazer sua mágica É, pelo jeito não Talvez eu precise de anéis melhores Só que não tem anéis melhores Do que esses Mas aqui eu pego algum Digimon muito específico Então Pelo menos o combate não dura tanto Quando eu não consigo me curar Ok, tô conseguindo agir outra vez Ou seja, já fizeram a diferença Consegui agir Tipo, o dobro de vezes Comparação a antes É suficiente Não Detalhe que deu permissão Pra eu poder fugir Tá, agora eu não posso mais fugir E eu não posso me mexer A verdade tem que ser dita Se eu usar o item pra ressuscitar Eu ganho facilmente dele Porque olha só Nossa Não consigo mais fazer nada Só que eu tô congelado Tem esse detalhe Quando eu tô congelado Não consigo nem usar item É, então é isso Eu ainda não tô pronto Pra derrotar o Black King do meu mal Mas eu consigo tentar de novo É isso Eu mal consegui lutar 100% dessa luta Sem ser paralisado Pra você conseguir dar pelo menos um último ataque Tá, o problema é que assim A maior parte do tempo dessa luta Eu tô ficando quieto Eu não sei se eu vou colocar ela Ela, assim Talvez só ir cortando Colocando partes mais importantes Falando bom Já foi um estrago gigante Tá Cara, ele não tá com tanto da vida assim Então Vamos ver se eu consigo Ataque de máquina mesmo Bora Beleza Ele tá cansado Acho que mais duas porradinhas já era Ótimo Ele já não quis me Paralizar Tá A última porrada É só o Beermão tancar Que tem que ser até do próprio veneno matar Tem que até o veneno dar tudo aquilo de dano vai demorar Tipo, a barrinha nem mexeu Muita tensão Aí Cara, será que é o acessório que eu equipei? Ah, se eu vencer isso aqui Se eu vencer Eu dependo ainda de acertar esse ataque Ok, eu venci Eu vou até mostrar o que eu equipei Mas se fez a diferença ou não Então tá aí bastante experiência Agora Diálogo da vitória Ah, não Eu O rei Perdi Ah, mas você batalhou super bem Você mesmo o rei Sério? Estou feliz que você disse isso Você é um cara legal Eu vou te dar isso Adaptador Byte Muito obrigado Black King no meu bom Não se esqueça de mim King no meu bom Diálogo Até mesmo Ah, não pode vir aqui Então tá massa Agora vamos aqui em status E mostrar exatamente o que eu equipei E curiosamente Esse item Eu perguntei com os numermons Né Deixa eu equipar a gema do impulso Que eu tava usando antes Porque 10 de velocidade faz bastante diferença Porque algumas vezes Se brigadinho duas Então Isso fez a diferença Importante Agora que eu venci ele Eu acho que não tem mais nenhum tipo Boss secundário Assim Black Pra eu poder enfrentar Só se estiver na Asmorra Lá na região norte Aí se tiver Depois eu passo lá E tento ganhar certinho Tá Deixa eu aproveitar aqui também Técnicas Ela é do patamon Cura duas vezes Birmon também duas vezes O birmon nem precisa Ele tá tranquilo Agora finalmente o item Ah, o item não tá aqui Alguma arma Eu nem lembro mais o nome do item Eu vou ter que levar com bastante calma Ah, achei aqui Foi isso aqui que ele me deu Permite ganhar mais bits em batalha É Acho que dinheiro não é um problema Mas ok O item Tá De qualquer forma De qualquer forma Bom Eu acho que a melhor coisa que eu posso fazer É ir pra região norte E Não sei Pra passar a dungeon Porque eu acho que eu ainda não derroto O líder da última cidade A hora capturou bons domadores Que estão forçando a treinagem de monstos para a guerra Então talvez eu já tinha vindo aqui Por isso não tô surpreso Nós escapamos por todo o caminho até aqui Mas todo mundo Foram transformados em archimons Aqui tem que ter alguma relevância futuramente Eu queria entrar em contrato com outros servidores Mas eles estão Mas eles então iriam saber onde estávamos E assim Tem esses três de ovos Eles tem que ter algum significado E aqui Nada Aqui talvez alguma passagem Porque esse formato aqui é meio estranho Consegui roscar na parede É, acho que não Aqui em cima também não tem mais nada E É isso Fazer o que? Aí Outra técnica Dessa vez focado em peixes Ok Sandramon Isso ainda não tinha aparecido E é um inseto De fogo Bom, é envenenável É o importante Ó, a bola de fogo Grande E o dano Considerável É assim O padrão que eu estou enfrentando Está um pouquinho acima da média E o dano que ele toma E o dano que ele toma Ele toma bastante dano É, acabei defendendo o último ataque Porque o veneno vai ser o suficiente para eliminar Vamos ver a experiência também Que essa coisa aí dá Se for uma boa experiência Ótimo Se for mais ou menos É, fazer o que? Ah, está na média Como vocês estão vendo Quase pegando 50 Olha só Isso nem bom De cor diferenciada Porque eu dei um chute na arma Porque ele Estou procurando o card mall Vamos ver se ele é muito forte É, ter começado a defender Não é sempre uma coisa ruim Então, o dano dele É Pelo jeito Começou uma nova média de dano Tá, vamos lá Tudo que eu tenho que fazer Assim que eu envenenar Isso aqui está ganho Então Pronto, envenenado Vamos subir o dano Giganteza que o veneno vai dar É Sempre tendo que esperar Toda essa cura Isso aí Esse é o dano A maior experiência que dá É Dá mais experiência que os outros E eu consegui um item Tipo de treino 3 Muito bom Dá até vontade De continuar chutando nas árvores Só pra ver se eu consigo Pegar mais disso aqui Naturalmente E o mall E tá aí Peguei o armor mall Então vamos ver aqui A descrição dele Ah, tem a descrição do grey mall Também que eu tinha Pegado Carras afiadas Forte respiração de fogo A verdade tem que ser dita Eu peguei o armor mall Até agora Mas o importante Aqui ó Armor mall Desmão com braços de fogo Calma É isso Que eu Continuo seguindo a temática de fogo Então tá aí O armor mall Em combate dessa vez É já iniciando defendendo Conta um Maiú Diga mão Vamos dar uma punharada Beleza É a famosa onda de soque Que envenena Vi a animação dele levantando É um Digimon Um centauro Um ataque normal dele Ah, esse é um ataque normal dele Eu auto-batia com Arminha de prata Eu pensei que poderia usar A metralhadora Vou usar um ataque especial Só pra ver Ah, o bom que assim A gente já vai aí Se curar também Que é uma das animações Que a gente mais vai vir fazendo Ataque elétrico De boa Viu? Agora aqui ó É Só pra atacar a distância Eu uso os canhões superiores Dando eu sei que não existe Ah, tem a comemoração também É só um pulinho E levantar o braço Vem de boa Aqui eu consegui o poder raio S Aqui ó Poder raio S Adicionar trovão forte Aos ataques É Acho que vale a pena Ver status Se eu for equipar Alguém tem que ser No Gilmon que é o que usa Ataque físico A deus 10 de velocidade Em troca de ter Um ataque forte De raio Nos ataques É Como o carisma sobe Eu suponho Que é melhor E Ah, eu já vou trocar ordem Aqui E ir testando isso Aí Uma técnica Pelo menos Ataque de metal É Triste Bom, acho que eu vou encerrar essa matona de gravação por aqui Deixa eu só testar uma coisa Para descarro de consciência Atualmente é um zênimo Mas não tem cuidado para isso É Ainda nada dele E aquilo Já estou com umas 3 horas e 40 de gravação Eu queria tentar avançar um pouquinho aqui na dungeon Mas eu vou encerrar mesmo Aí meu cachorro começa a latir de fundo Mas é isso aí Espero que vocês tenham gostado desses vídeos Eu sou o que tenho rendido 2 programas Essa matona de gravação Se gostou Não esqueça Só o like E o abdesse do like Me diz que eu sei o assim De frente Vocês vão ver No outros canais E o importante é ajudar O criador de conteúdo E se inscreva no canal Para acompanhar Nos futuros vídeos E é isso Vamos ver se eu consigo Desfogar essa dungeon Aqui E Acabou Tchau Tchau Tchau